Se subir aqui eu falo O cara deixou Acho que o que sobrou era o de sniper, viu? Tava tirando o outro Entendi Aê O chume é bom, hein? Boa A televisão também? Morri na escada de novo O chume morre não avisa não É, morri, tá tudo aí, ó Tem outra aí atrás Esquerra, esquerra, Pedro Agora outra, eu não localizei Bom, Pedro Depois tu me passa os programas aí também, Pedro Ó Ah, se eu morrer mais uma vez aqui eu vou ficar muito nervoso Ué O chume já foi Pra ficar rindo telefone é foda Não Vai pro lugar do chume aqui É, tá muito tempo Dois aqui é a escada Quisar subir deixa eles vim Vai lá, vai lá a escada Quisar subir É de É da É de É que É de Vocês tiveram É 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 Boa. Lixo. Chuma um lixo, só mata gente de granada. Beleza. Mãe? E o que você vai gostar de brincar? R$&$! am R$&$! Tiago, tem dois aqui no ar Viu... Não to mirando aqui, vou estar de Snipe... Morrei... O cara tá lá na frente, vou sair na porta e te ver. Nossa, tomei, velho. Boninho, só a CESA. O outro me matou, vai ir pra ele. O que que eu faço? Calma. Olha se tá na mão. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ali, ó. Atrás. Atrás. Ladeira, né, Shuma? É. 48 vidas que peste. Lá em cima, Shuma. Morri. Pode ruxar? Não. Não ruxou. Eu ruxou não, é mentira. Aí em cima, Shuma, do container, subindo em rampa. Dois lá no apeto. Aí na sua frente, Pedro. em cima, ele se abenço. Puta que pariu. Arifrã O Pedro e o Tiago O Pedro e o Tiago O Pedro e o Tiago